Olá, meu nome é Elaine Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. Hoje eu vim mostrar para vocês esse calanque, que é o Calanque Clinker Head. É uma planta de um laranja muito bonita, na verdade ela só fica laranja se ela ficar no sol. Quanto mais sol, mais laranja ela fica. Essa minha planta estava linda, mas como acidentes acontecem, né? Eu acho que alguém bateu nela e quebrou. Ela tinha em torno de uns 20 centímetros, então ela quebrou inteira, tá vendo? Ela tem pedaços para todo lado dela. E folhas também, as folhas maiores acabaram apodrecendo por conta de tanta chuva. Eu não percebi a tempo de que ela estava quebrada, porque ela ficou bonita há bastante tempo ainda. Mas ela quebrou bem aqui. E eu vou tentar salvar um pouco dessas mudas. Até porque, olha, esse daqui estava até em cima das pedras e já tem raiz. Como esse vaso é um vaso de 20 centímetros, de torno de 20 centímetros de boca e 15 de altura, eu resolvi que eu vou plantar uma outra planta nele. Até o meu Calanque Clinker Head voltar a ficar bonito, né? E daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou o vaso. Agora eu voltei com o resultado para vocês. Eu resolvi plantar no vaso aquele Pacfiton virida. Que o último vídeo foi um que eu adquiri há pouco tempo. Como eu não quero que esse vaso pegue sol, que o Clinker Head ficava um sol pleno. Ele pegava em torno de 7 horas de sol por dia. Agora, como ele está uma planta recém-plantada, né? Não enraizou direito ainda, nem nada. Eu vou deixar ele fazendo adaptação junto com o Pacfiton. Somente no período da manhã. Umas duas horinhas, uma horinha de sol. Até eles se adaptarem bem. Depois eles vão para sol pleno também. Uma curiosidade. Para plantar, eu coloquei uns dois dedinhos aqui, ó. De seixo rolado, aquela pedrinha de rio. Daí coloquei aqui também um pouquinho de pedrinha, tá vendo? Ao todo foram quatro mudinhas, que estão um pouquinho maior, que eu plantei nesse vaso. Até ele crescer junto com o Pacfiton, né? Vai demorar um pouquinho. Ó. O vasinho como é que ficou. Tá vendo? E aí também, vocês viram que tinha bastante folha dentro, em cima do vaso, né? Quebrada. Aí eu coloquei aqui, junto com o Cauri, nesse outro vasinho, potinho número 11. Para ver se eles brotam. Agora, essas mudas vão ficar a meia sombra. Vão pegar muito pouco sol. Porque ainda vai para o berçário, né? Então, vai pegar pouco sol. Eu não achei grandes informações sobre esse calanque aqui em casa, sabe? Sobre o que interrede. Na internet, nem em livro. Eu não achei informação sobre ele. Talvez seja um híbrido, não sei. O que eu resolvo... Agora, eu vou falar um pouquinho dos meus cuidados com ele aqui. Eu cuidava dele, eu molhava sempre que o substrato estava seco. Então, como meus vasos de cerâmica não têm nenhum tipo de impermeabilizante, eu tenho que molhar mais, porque seca mais. O vaso de cerâmica tem isso, né? Ele seca mais. Então, o que eu resolvi fazer foi o seguinte. Aqui, como eu cuidava, eu deixava no sol pleno. Eu fiz adaptação nele, aos poucos. Deixei 15 dias, uma hora por dia. Fui fazendo aquela adaptação que a gente faz, né? Quando a gente compra planta. Porque essa planta veio de garden. Então, aí eu resolvi... É... Aí eu coloquei ele assim. No sol pleno, né? Daí, aos poucos, eu fui colocando no sol pleno. Ele estava uma planta maravilhosa. Nunca tive problema com coxonilha, com fungo, com qualquer coisa com ele. A única coisa que eu tive problema mesmo, que acidentes acontecem, foi... Eu creio que foi uma bolada. Por isso que ele quebrou. Mas como eu tenho alguns cãezinhos que são meio arteiros também, então a gente tem que... Pode pensar em tudo, né? Mas hoje era isso. Pra vocês. Com a imagem dessa belezinha. E assim que ele se recuperar e ficar de novo maravilhoso, eu mostro pra vocês. Tá bom? Paz e bem!